Boa tarde a todas e todas da comunidade do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Nós estamos iniciando o nosso Minuto Institucional Semanal, relativo ao dia 16 de setembro de 2021. O que eu quero contar para vocês, que é bem importante, nós fomos convocados, Gustavo e eu, para uma reunião com o reitor, que ocorreu no dia 8 de setembro de 2021, na semana passada. Nessa reunião, em relação às atividades pertinentes ao retorno, nós pudemos ser esclarecidos que os dirigentes têm autonomia para planejar o retorno, respeitando as peculiaridades de cada unidade. Então, eu quero dizer para vocês que temos que planejar um retorno, claro, gradual, com segurança e com todo cuidado, e esse retorno vai estar alinhado com a portaria que nós emitimos no dia 23 de agosto de 2021. Essa portaria está vigorando para nortear as nossas atividades aqui. E essa portaria também nomeou uma comissão assessora que vai dar subígidos para a direção para encaminhar esse retorno gradual. Essa comissão assessora já se reuniu três vezes, a nossa última reunião foi agora, nessa última terça-feira, dia 14, e dessa comissão assessora fazem parte a direção, a vice-direção, as chefias de departamento, as presidências de comissões estatutárias, todas as chefias, a chefia técnica da biblioteca, coordenação do CEIP, representante dos funcionários, representante dos alunos de graduação, representante dos alunos de pós-graduação, o representante do centro acadêmico Iara Iavelberg, e a partir da última reunião, que foi agora na terça-feira, nós convidamos os nossos dois funcionários, que são os representantes do Instituto de Psicologia, no sindicato da USP. Então, nós entendemos que essa comissão assessora é suficientemente abrangente, incluindo representantes de todas as instâncias e trabalhos pertinentes ao Instituto, e essa comissão assessora está engariando subsídios, né, junto aos seus pares, para que a gente possa ter um mapeamento objetivo, para que esse planejamento possa ser efetuado, com todo o cuidado que tem norteado a nossa política, né, de retorno desde o ano passado. Então, eu quero pedir para vocês se tranquilizarem, porque estamos cuidando dessa necessidade de planejar esse retorno com todo o esmero. Então, cuidem-se e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.